Imagina a primeira frase sendo Deuses criaram o mundo em sete eras Muda alguma coisa? Total. Totalmente. E a gente tá falando de uma frase de um livro enorme. Então todas essas interpretações nos fazem questionar. E ninguém tá falando Ah, então quer dizer que Deus não existe? Quer dizer que a Bíblia não presta? Não é nada disso. É uma questão de questionamento e interpretação. Porque todo mundo gravou pra mesma vala tudo que o Espírito obsessou é Chu é demônio. Não é. Não existe isso. É o trono, né? É uma falange de trabalhadores. Os eguns ou os marginais do astral esses espíritos que acabam procediando uma casa, uma pessoa eles são espíritos perdidos. Muitos não sabem nem que estão desencarnados mas ficam ali. E olha só que louco. A erraticidade faz com que eles repitam a mesma cena milhares de vezes. Se ele desencarnou correndo atrás de um bandido ele fica repetindo aquilo na mente dele e chega a ser doente. Prisão. Prisão. Prisão consciencial. E ninguém bebe sozinho ninguém fuma sozinho. É. Todo o ambiente que você vai bar... A gente não tá falando que não é pra beber não é nada disso, gente. Tô falando do excesso, né? Tô falando do que acontece. Você vai num bar você vai num restaurante você vai numa balada no bifo então... Aí é uma maravilha aí tem até equipamento pra tirar a energia e tudo mais. Sério? Tem um tal chamado ovoides e vibriões Ovoides e vibriões é quando você fala assim quais são os corpos, né? O corpo perispiritual quando ele fica muito tempo sem reencarnar e ele fica nesse processo deletério da Terra essa energia telúrica e quando ele comete muitos erros durante a encarnação e também o período pós a desencarnação e ele não encarna e fica nesse chamado processo umbralino ali na quinta dimensão mais próxima da crosta ele pode ser pego por alguém muito inteligente como aqui na Terra e ele acaba sendo usado durante muito tempo até que chega um momento que dependendo do que ele tá fazendo do que ele tá praticando ele começa a perder a forma perispiritual humanóide eles chamam de processo de licantropia a gente já viu muita gente falando assim nossa sonhei que tinha pra ser um homem meio morcego um homem meio cachorro isso já é um processo que já tá entrando no processo de vibrião a perder a forma humanóide até ovoidizar isso já tá na literatura espírita, né? isso não tem nada a ver com religião, viu pessoal? é muito importante a gente entender que o magnetismo que é o pai do espiritismo vem antes com o Mesmer explica um monte de coisa o que o magnetismo pode fazer com a gente você do outro lado as obsessões entre espírito pra espírito ou espírito encarnado pra espírito chamam obsessões complexas se ele tiver numa obsessão lá do outro lado amarrado numa falange ele vai perder a forma dele e acaba sendo usado como imagina uma bola uma bola sem forma mas que tenha ali uma consciência adormecida repetindo a mesma dor se ele morreu com ódio de alguém ele vai continuar com aquele ódio replicando milhões de vezes entidades muito inteligentes do outro lado faz com que ele fique acoplado o que a gente chama de corpúsculos ou tão junto com as formas e pensamentos que já são produzidas pelo próprio encarnado colocado em certos pontos do corpo até que isso pode de alguma forma reverberar no corpo etérico e ir pro teu corpo físico muitas das doenças que os médicos fazem exames falam, olha, já fiz todos os exames eu não sei o que você tem e você vai ver que você tá lá primeiro no duplo etéreo da pessoa depois vem pro corpo físico aí você vê as pessoas aparecendo com miomas com câncer com vários problemas principalmente na questão emocional a gente vê muitos desajustes emocionais vinculados a esses seres que são colocados em uma certa distância dependendo da se a pessoa tem um como você é você é uma pessoa que tem uma religião você tem uma fé inabalável eles ficam distantes por fios muito finos que são os cislinhos se alimentando de você fazendo você ter a mesma coisa repetindo na igreja você tá nossa, eu tô com a paz enquanto Jesus o sangue do Cristo tava aqui me mudou a minha vida você volta pra casa aquele fio parece que é acoplado você chega em casa você já não consegue aturar a esposa você já não consegue ouvir o vizinho isso tudo é pra gerar energia é pra aprender e gerar energia tem tudo a ver com o terra planeta prisão todo mundo é muito inteligente do outro lado muito mais do que aqui e podem fazer a festinha que quiser se você não tiver a tua energia lá em cima não souber colocar a tua vibração independente da tua religião se você é católico cristão candomblesista cardecista saiu do saiu do templo saiu do momento da energia do teu magnetismo tá ali envolto uma coisa muito bacana a tua fé você bateu o dedo lá pro lado de fora e falou puta que desgraçada de pedra caiu o seu padrão vibratório e voltam com a entidade ou com os equipamentos nefastos eu sei que na doutrina espírita não se falavam muito mas hoje fala dos chips chips implantados no corpo etérico isso aí realmente é uma coisa que foi muito bom pelo menos assim porque o povo mais kardeciano igual eu estudei eu era muito quadrado eu acreditava só naquela questão mesmo que o kardeci botou o evangelho segundo o espírito você sabe que a gente estuda a bíblia como qualquer outra pessoa e eu era muito quadrado e não tinha essa visão depois que eu fui pra um lugar muito bacana que começaram a abrir a minha mente porque eu já tinha essa coisa desde criança mas eu achava que eu era louco por eu sentir vi as coisas e depois tu vai vendo como os mecanismos as tecnologias que são nefastas inteligentes e muito mais avançadas do que a nossa o que nós temos de avanço aqui lá fora já está avançado há mais de 100, 200 anos e por que a gente está aqui? por que o planeta Terra existem outros planetas pelo que vocês falaram e por que a gente está aqui? qual é a função? essa é a questão do esquecimento a gente não lembrar quem a gente é o que a gente está fazendo aqui e tudo mais essa acho que pra gente não só pra mim é uma das principais prisões a gente não lembrar quem é da onde que veio e tudo mais então o planeta Terra é um dentre todos planetas são habitados em alguma dimensão então a Marte é habitada é habitada é Vênus é habitada é habitada não com a fisicalidade como que ele é habitado entendeu? em alguma dimensão existe alguma consciência inteligente como aqui como aqui habitando esse planeta e a Terra não tem só essa dimensão que a gente consegue enxergar então a Terra também é habitada não só por nós mas por outros seres em outras dimensões entenda a dimensão como frequência de onda como um rádio se você vai sintonizar 89 em São Paulo 89.1 Transamérica 100.1 Jovem Pan 100.9 se você vai sintonizar 4D uma faixa frequencial 5D outra faixa frequencial 6D outra faixa frequencial cada faixa frequencial tem o seu habitante e a gente tende até na sua pergunta anterior um tempinho atrás assim poxa mas lá também tem uma cidade também tem uma vida quando na verdade aqui é a cópia de lá não lá é a cópia daqui aqui é o espelho de lá então primeiro existe lá depois existe aqui e a mesma coisa do planeta Terra com outras localidades a Terra não é o primeiro nem o último planeta a ser criado nem nesse universo como nós estamos nem nesse universo a gente complica mais o próprio abacá o Cristo disse é uma conta mal feita de um lugar que é real ou não não o próprio Cristo disse é tão real quanto os outros lugares o próprio Cristo disse a casa do meu pai tem muitas moradas é que a gente levou muito ao pé da letra eu não sou deste local ele sempre deixou isso muito claro voltando para aquela questão do questionamento dentro desse assunto por exemplo usar a Bíblia como referência é interessante nos questionamentos porque da mesma forma que você falou poxa tem muita coisa lá que o pessoal entende como literal ou poxa na Bíblia então assim o mundo foi criado em seis dias e Deus descansou no sétimo podia se não tinha terra como é que eu vou medir 24 horas então vou pular até essa parte sétimo dia Deus descansou peraí não está muito humanizado Deus precisa descansar um ser onipotente onipresente vai sentar na cadeira é pequeno dia e vai dar um então né aí começa agora dá uma piorada no raciocínio ou uma melhorada dependendo do do ângulo que você vê quando você pega um pesquisador quando você pega um tradutor alguém que vai no original ou em aramaico ou grego antigo ou hebraico antigo e lá na primeira fase que Deus criou o mundo em sete dias e ele começa a ver que Elohim é plural então não é Deus é deuses criaram em sete dias não eras eras imagina a primeira frase sendo deuses criaram o mundo em sete eras muda alguma coisa totalmente e a gente está falando de uma frase de um livro enorme então todas essas interpretações nos fazem questionar e ninguém está falando ah então quer dizer que Deus não existe quer dizer que a Bíblia não presta não é nada disso é uma questão de questionamento e interpretação como essa que o Lael disse quando Jesus disse primeiro que Jesus não deixou nada escrito tudo foi boca a boca a primeira vez que escreveram sobre Jesus se eu não me engano foi setenta anos depois da morte dele então se você vai contar alguma coisa boca a boca de setenta anos atrás alguma coisa vai sair diferente do que realmente aconteceu isso não é um questionamento se Jesus realmente quem é quem não é ninguém está questionando isso é só história contada outros indícios a gente vai procurar algumas coisas da história de Jesus por exemplo nasceu vinte e cinco de dezembro tá bom a gente consegue ver outras figuras mitológicas que também tem o seu nascimento dia vinte e cinco de dezembro nasceu da virgem também outras figuras mitológicas que tem a mesma coisa crucificado a gente tem outras figuras mitológicas do mesmo então assim não estamos falando que não existiu existiu sim teve aqui e tudo mais agora qual é essa história é dessa forma então mesmo depois de todos esses questionamentos quem escreveu a bíblia em que época quem escolheu que livro entra e que livro não entra os apócrifos são mais de cem por que que entra o evangelho de 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 mateus e não entra o apócrifo da de maria madalena por exemplo ou então outros dos centenas dos apócrifos o que faz um entrar ou não entrar a gente vê na história que alguém escolheu isso entra uma forma de controlar controlar dentro da prisão e dentro das traduções religiosas tem diferença da bíblia católica e da protestante protestante tem quatro livros a menos ou a mais a menos a menos exato e aí assim enfim aí a gente começa e isso não invalida o que está ali não é isso que a gente está falando é o questionamento então quando jesus vem dito que disse a casa do meu pai tem várias moradas como que a gente vai interpretar isso como que isso vale entendendo e levando em consideração quem escreveu a época que escreveu a referência que tinha na época então quando eu levo isso ao pé da letra eu estou trazendo para minha referência de 2024 algo que foi escrito milhares de anos antes de cristo na época de cristo ou logo depois é só esse o trabalho muitas pessoas podem falar como é que vocês sabem disso quer dizer que isso é verdade absoluta de forma alguma questionamento tem isso cientificamente um cara que não tem religião nenhuma que chama Mauro Biglinho que é um tradutor da bíblia ele explica que o hebraico não tinha vogais e como foi colocando as vogais interpretando a cada passagem de ciclo cada século quem lia colocava as vogais no momento em que lia e essas vogais dependendo de onde você coloca muda completamente o sentido daquela palavra e tudo foi a gente está falando da bíblia mas imagina todas as escrituras sagradas inclusive as mitologias você imagina que na época que Martinho Lutero faz a cisão com a igreja católica como muda pelos anabatistas os anglicanos como se vê a forma de se traduzir para o alemão na época porque saia de uma linguagem totalmente que era o latim e o hebraico e eles não sabiam muitos padres eram analfabetos eles estavam só reproduzindo aquilo a missa de costas muitos não sabiam nem o que estavam falando então imagina que informação estava dando e quando você pega hoje um versículo você pega apenas uma frase você consegue movimentar centenas de pessoas com uma única frase fora de um contexto dentro de um local que fala assim a pessoa chega na hora e fala assim hoje eu vou falar sobre esse versículo aqui vou abrir porque eu fui tocado pelo Espírito Santo por Deus até onde tem esse toque de fato ou não tem uma manipulação para controlar a humanidade de forma que você tem que servir você tem que doar você tem que ser bom você tem que ser bom cordeiro e se a gente estivesse dentro de um processo que nós temos que viver uma experiência não que temos que ser maus entender o que nós estamos trazendo aqui que a Terra é o planeta prisão será que nós estamos sendo controlados desde o princípio eu acredito a gente sempre fala nas nossas aulas nos cursos que a Terra era um laboratório que deveria ter dado certo para os experimentos para a própria fonte Deus e aconteceu algum momento aí que se desviou do caminho que é isso e a nossa Legenda Adriana Zanotto